Marta Moraes é sempre convidada de honra para palestrar aqui no Cubipalestra, que é do Conselho de Usuários da Biblioteca. Desta vez, ela trouxe o livro Orgulho e Preconceito. Veja os detalhes na reportagem. Todo mês, o Conselho de Usuários da Biblioteca se reúne com associados e palestrantes para discutir sobre literatura no Clube Curitibano. Mas esses encontros também têm vários outros objetivos. É uma oportunidade de encontrar amigas e hoje estou revendo a minha mestre da Federal. Foi a melhor professora de literatura brasileira que eu tive lá, Marta Moraes da Costa. Então, eu não podia deixar de vir. E isso aí, a importância do encontro é para fomentar a leitura. Então, a gente acaba lendo livros escolhidos e muito interessantes. E, além de tudo, as palestras também são excelentes. Eu gosto sempre com gente falando sobre assuntos bacanas, que interessam a todos. Então, eu gosto muito. Procuro o livro sempre que posso. Sempre estou por aí. A obra escolhida foi Orgulho e Preconceito de Jane Austen, escritora inglesa que se destaca pela literatura feminista. Trata-se de um romance que fala, obviamente, de amor e dos encontros e desencontros dos pares amorosos. É um livro escrito a respeito de como uma sociedade, no comecinho do século XIX, se comporta e, principalmente, qual é o papel da mulher dentro dessa sociedade. A protagonista é uma mulher que tem uma observação muito crítica daquela sociedade. Ela se distingue das suas outras quatro irmãs, exatamente porque ela vê de uma forma mais racional todo aquele namorico, os mexericos, as intrigas que são feitas nos bailes, nos momentos em que ele joga um baralho, nas conversas, nas cartas. Ela mantém uma distância e conta como é que essas pessoas se comportam. Então, tem esse pano de fundo social que é extremamente rico dentro do romance. De acordo com Marta, a crítica feminista, de certa forma, colocou Jane Austen num pedestal. E o tipo de narrativa que casa bem com o cinema fez com que o livro se transformasse em filme. O que são apenas para os homens, que são apenas para ser obtidos por intercursos. Por favor, por exemplo, por intercursos. Mas Lizzie Bennet queria mais. Ainda a deepest love will persuade me de matrimony. Mr. Collins, eu não posso aceitar você. Não se preocupe, vamos ter esse vídeo. Ele pode ter esse vídeo imediatamente. Ele é forte, sim. Completando esse quadro de escritoras mulheres que estão entre os séculos XVIII e XIX, para quem quer se aprofundar no assunto, Marta Moraes recomenda dois livros. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e Frank Stein, de Mary Shelley. A próxima edição do Cube Palestra será no dia 29 de maio, com o tema O Ciclo do Mate no Paraná. Venha participar! Essas foram as notícias do Curitibano em Pauta dessa semana. Para acompanhar todas as atividades sociais, culturais e institucionais, é fácil. Entre em clubecuritibano.com.br e acesse TV Curitibano. Você pode também acompanhar e se inscrever em todos os nossos canais oficiais. Aqui no YouTube, ou no Instagram, ou também no Facebook. Siga-nos! Obrigada pela companhia de sempre. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Tchau! 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 Tchau!